Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema hoje é pensamentos, sentimentos e atitude. Vamos ver o que essa pessoa pensa, o que ela sente e o que ela vai fazer em relação a você. Pensamentos, sentimentos e atitude. Você só tem que trazer a energia dessa pessoa pra cá, pensa nela, traz a energia dela e vamos juntos descobrir qual é o pensamento, qual os sentimentos e atitude, o que ela vai fazer em relação a você, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão por vocês estarem aqui hoje, nesse dia de hoje, tá bom? Bom, quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá? É, você não precisa marcar consulta pra ter sua resposta. É bem legal, né pessoal? Fazemos e desfazemos trabalhos e feitiços em especialidade na área amorosa, tá pessoal? Verdade, na área amorosa, a área que tanto dói, nós somos especialistas nessa área, tá? É, canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, pessoal. Vamos ver aqui o recado do universo pra essa tiragem. Pensamentos, sentimentos e o conselho do universo. Bom, as três opções estão feitas. Faça a sua escolha, mentaliza a sua realidade, traga a energia da pessoa pra cá e vamos juntos dar continuidade. Você que não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Faça a sua escolha com mais calma e eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar extenso. Porque aqui no canal Enigma, são vídeos curtos, porém objetivos, tá pessoal? É, pra quem escolheu a opção número um, a pedrinha branca. Quais são os pensamentos dessa pessoa por você? Mentaliza a pessoa. O pensamento dessa pessoa por você. Sentimentos. Quais são os sentimentos? E a atitude, pessoal? O que essa pessoa vai fazer em relação a você? E aqui o conselho. Canal Enigma do Oriente, tá? Bom, pra quem escolheu o montinho número um, qual é o pensamento dessa pessoa em relação a você? O pensamento dessa pessoa é um pensamento de uma pessoa apaixonada, de uma pessoa que te ama. Por quê? A flecha do cupido pegou essa pessoa. Essa pessoa sabe que te ama, sabe que tem desejo por você. E a vontade dela é uma vontade de se movimentar, tá? O pensamento dela é esse. De se movimentar até você. Pra ter sucesso, pra ter estabilidade. E pra ter uma superação. Trazer uma transformação. Para que esse amor possa florescer novamente. Esse é o pensamento dessa pessoa em relação a você, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela gostaria de retomar uma relação com você e ter alegrias. Ter um reinício, tá bom? Essa pessoa, hoje, o pensamento dela é esse. Por que o pensamento é esse? Porque essa pessoa está sentindo com o coração ferido longe de você. E essa pessoa te ama muito. Essa é a linha de pensamento dela. Qual é a linha de sentimento, Igor? Na linha de sentimento, essa pessoa é uma pessoa que te ama. É uma pessoa que estuda a possibilidade de ter um relacionamento com você. Porque tem muita paixão. É uma pessoa que ela, hoje, não perdeu a esperança de ter você na vida dela. Porque tem muito sentimento aqui. Só que, na linha de sentimento também, existe um pouco de mágoa. Essa pessoa tem uma certa mágoa. Tem uma certa dúvida ainda. Por quê? Porque ela acha que teve uma ilusão com você. Porque essa pessoa entende, na linha de sentimento dela, que você é uma pessoa pra ter uma vida. Você é uma pessoa pra casar, pra ter plenitude, alegria. Pra ter uma família. E ela deseja te reencontrar. Esse é o sentimento dela. Mas ela sabe que, pra isso, ela tem que esquecer o passado. Ela precisa equilibrar as coisas. Ter uma conversa mais ampla com você. Mais séria. Ser mais verdadeira ou verdadeiro com você. Mas veja que aqui tá muito positivo para que essa pessoa realmente faça isso. Porque ela tem amor por você, tá? É uma pessoa que tem amor e a ficha dela já caiu. Hoje ela sabe o que sente por você. Igor, tá legal, tá perfeito. E agora o que ela vai fazer? Gente, o que essa pessoa que pretende fazer, realmente, é ter um... Como posso te falar? É demonstrar sentimentos. É realmente te valorizar, tá? Eu vejo que essa pessoa hoje, ela está com mais clareza. Ela sabe o que quer. E vejo ela pensando, sim, voltar pra sua vida porque tem muita atração por você. Não está bem com esse afastamento, com essa finalização. E vejo que ela, sim, já está pretendendo agir. Hoje ela não quer mais um relacionamento desigual. Ela não quer mendigar um relacionamento de ninguém, tá? Então ela quer, sim, conversar com você pra ver se vale a pena seguir ou te esquecer de vez. Qual é o conselho do universo pra essa relação de vocês? Muito em breve, decida claramente o que você quer para que chegue até você agora. Olha só o que o universo está falando. Você e essa pessoa, vocês têm que ter mais clareza do que vocês querem. Se for pra ficar junto, que vocês fiquem. E esqueça o passado. Agora, se vocês voltarem, gente, e ficar pensando no passado, não vai dar certo. O universo está falando isso pra vocês, tá bom? Esse foi o pensamento, sentimentos e atitude de quem escolheu a opção número 1. A atitude da pessoa em relação a você, tá? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Quero agradecer a todo mundo que está participando da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá? Gratidão a todo mundo. Vamos para a opção número 2, a pedrinha azul, gente. Deixe o seu comentário aí no vídeo, país, cidade e estado que você está falando. Pensamentos dessa pessoa em relação a você. Canal Enigma do Oriente. Sentimento dessa pessoa em relação a você. E a atitude, gente. Vamos ver a atitude. Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, pessoal. Bom, gente. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está buscando o equilíbrio da relação entre vocês, tá? É uma pessoa que o que ela sente por você só cresce, gente. Essa pessoa tem amor por você. É uma pessoa que ela pensa demais em você, tá? E é uma pessoa que está mais equilibrada, está mais no racional. Eu vejo essa pessoa com mais lógica, com mais ética, tá? Essa pessoa está mais honesta com ela mesma. E por isso pensa demais em você. Pensamento dela em relação a você é um pensamento de amor. É um pensamento de ter alegrias. É um pensamento de fazer parte da sua vida. Essa pessoa é uma pessoa que você tem uma importância muito grande pra ela, tá? Essa pessoa pensa demais em você. Deseja você. E você realmente está na vida dessa pessoa. Eu vejo aqui que essa pessoa pretende se declarar pra você ainda, tá, pessoal? Não demora. Vejo ela querendo se declarar pra você. Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que... Ela está ouvindo mais a intuição dela, tá? E por isso eu vejo essa pessoa querendo, realmente, pensando muito em retornar pra sua vida. Porque ela deseja você com muita paixão. Deseja que esse amor floresça, entendeu? Ou seja, você está marcando muito a vida dessa pessoa, tá? E vejo essa pessoa realmente querendo você na vida dela. Na linha de sentimento, Igor, o que essa pessoa está sentindo por mim na linha de sentimento? Gente, essa pessoa, hoje o sentimento dela é um sentimento de tristeza. É um sentimento onde essa pessoa não está bem, tá, gente? Essa pessoa é uma pessoa que... Ela está sofrendo. É longe de você. Essa pessoa não fica bem. Ela gostaria de vir até você pra poder ofertar o amor dela. Eu vejo que ela tem muito sentimento por você. Não está sendo fácil ficar longe de ti. Ela está afastada pela mente, tá? Ela está afastada pela mente de você. Ela não consegue, não consegue ficar longe de você por muito tempo, tá? Essa pessoa, eu vejo que tem sentimento por você, são sentimentos reais. E ela realmente vai querer vir até você pra poder abrir o coraçãozinho dela. Igor, e o que essa pessoa pretende fazer? Gente, essa pessoa é uma pessoa orgulhosa. É uma pessoa que... É uma pessoa que acha que é dona de você. É uma pessoa ciumenta, tá? Mas eu vejo essa pessoa se equilibrando mais pra poder realmente vir até você. E não demora, tá? Eu vejo essa pessoa realmente muito, mas muita vontade de vir até você. Porque eu vejo algum tipo de arrependimento nessa pessoa. O que o universo está falando pra você? Alguém está usando uma falsa máscara nesse relacionamento. Você está entendendo? Por isso tanto arrependimento nessa pessoa, tá? Ela está arrependida. Ela está fingindo que não está nem aí pra você. Quando, na verdade, o maior sentimento que ela tem aí é sentimento de amor. É desejo de voltar pra sua vida. Só que ela finge que não está nem aí pra você. Que o sentimento dela pra você não existe. E ela está mentindo pra você, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, em especialidade na área amorosa. Tem uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar consulta. Opção 3, a pedrinha marrom. Vamos ver o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje? Pensamentos. Sentimentos. Vamos ver os sentimentos. Atitude, pessoal. O que essa pessoa vai fazer. E o conselhinho do universo. Bom, gente, o que essa pessoa sente por você aqui, do montinho número 3? O pensamento, desculpa. Qual o pensamento dessa pessoa aqui do montinho número 3? O pensamento dela é o pensamento de ter vitórias com você, tá? Isso é o que ela mais quer. Pensamento de vitória. Pensamento favorável. Essa pessoa sabe que você está no caminho correto para alcançar os objetivos. Entendeu? É uma pessoa que tem amor por você. É uma pessoa que você mexe muito com ela. Ela quer ter felicidade e ele está ao seu lado. E o pensamento dela é de muita confiança que ela vai conseguir isso que ela tanto quer, tá? Por que isso? Porque essa pessoa, ela realmente, ela vai lutar para ter você. Esse é o pensamento dela. Qual o sentimento, Igor, dessa pessoa por mim? Sentimento de apego. Essa pessoa tem muito apego a você, tá? Eu vejo que é uma pessoa que ela tem um apego muito forte por você. Tem um desejo muito grande por você. Mas no momento, ela sabe que tem que agir com sabedoria. Ela só vai se mover com segurança. Esse é o sentimento dela. Se mover com segurança, usar sabedoria para deixar esse amor fluir. Esse apego que ela tem por você. No momento, essa pessoa, a linha de sentimento dela, ela está com o sentimento de coração partido. De o sentimento de quem errou. Ela sabe que ela pode ter errado com você. Entendeu? Mas ela tem muito apego, tem amor por você também. E ela está buscando sabedoria para saber tudo o que ela sente por você. Como ela vai agir, Igor? Eu vejo essa pessoa com muita convicção e coragem para vir até você. A atração que ela sente por você é muito grande. E vejo que ela vem atrás de você, vai te mandar uma notícia, vai se comunicar com você para tentar resolver o que está acontecendo aí, gente. Tem muita atração aqui. E essa pessoa quer trazer uma novidade para a vida de vocês. Ela vai se movimentar, vai vir até você para ter uma conversa, tá? Vai ser um acontecimento inesperado onde você vai ficar até assustada ou assustado. Recado do universo. Desculpa, pessoal. Recado do universo é reconciliação, tá? Essa pessoa realmente está voltando para a sua vida. Para quem escolheu a opção número 3. Vou beber um copinho d'água aqui que está brabo. Esse é o canal Enigma do Oriente. Gratidão a todos vocês. Obrigado.